Vou começar me apresentando. Eu sou a Julia, eu sou graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense, no campus de Niterói. Eu sou a atual gerente do projeto de impressora 3D do ramo estudantil da UF e eu vim aqui hoje em parceria com o ramo estudantil da UERJ, então eu vou dar a parte do curso de hoje e aí sexta-feira o Lucas, que ele é o responsável pela impressora 3D lá no ramo estudantil da UERJ, 3D da UERJ, vai dar a segunda parte da apresentação para vocês. Então a gente vai ter nessa parceria para trazer esse curso o melhor possível para todo mundo. Um resumo um pouco do que a gente vai falar hoje, eu vou começar falando um pouco das aplicações de impressão 3D na minha universidade, na UF, para dar um pouco de mais curiosidade para vocês e o quanto que essa tecnologia é realmente utilizada. Eu vou falar um pouco da história da impressão 3D também, porque às vezes a gente olha para essa tecnologia e fala que, nossa, foi tão rápido, mas na verdade tiveram várias coisas acontecendo no meio do caminho, então eu acho legal às vezes ter esse panorama, essa curiosidade para situar a gente nesse assunto. Eu vou falar sobre os métodos de impressão. Impressão 3D não é só essa impressão por filamento assim, né, bonitinho, igual essa imagem que vocês estão vendo aí, com 3D azul, existem alguns tipos que eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar de alguns materiais comuns na impressão e eu vou falar de alguns componentes principais da impressão 3D. Começando por essas aplicações, né. Olá, Júlia, você está me ouvindo? Perdão. Oi, estou ouvindo. Não está apresentando. Não está? Não, perdão. Não, tudo bem. Gente, o que está acontecendo? Agora está apresentando? Agora sim. Ah, tá. Saiu, então. Eu acabei de falar, vocês não viram, né, mas eu acabei de falar da apresentação rapidinho, me apresentei, então está aqui o slide que eu tinha falado antes. Sobre os tópicos que eu estava falando agora, o exemplo que eu dei foi essa apresentação dessa foto aqui do lado, né, que tem 3D azul, que eu acho que é a impressão 3D que as pessoas são mais acostumadas a ver, assim, né, em artigos e filmes e essas coisas, assim, na internet. E aí eu vou começar a falar um pouco das aplicações dessa impressora, né. Na universidade, assim, a gente tem muitos projetos de impressão 3D. É realmente uma tecnologia que chegou muito focada nessa parte de pesquisa e prototipagem rápida e tudo mais. E aí hoje eu trouxe três projetos para vocês. Que são projetos que não são os únicos da nossa universidade. Existem dezenas de projetos que eu conheço, mas esses três foram alguns que eu tive a oportunidade de participar. Então eu trouxe um pouco para vocês conhecerem. Primeiro eu vou falar da prótese mecânica. Na UFA a gente tem um projeto, um projeto do RIT, que ele fala exatamente sobre fazer uma prótese mecânica que seja acessível, né, e que seja de baixo custo, que é um dos objetivos que a gente vê bem apresentados com o uso de impressora 3D, né. O objetivo do projeto do RIT é conseguir fazer essa prótese ser de baixo custo a nível de ser distribuída pelo SUS. Então eles fazem vários projetos e várias pesquisas sobre isso. Na época que eu estava no projeto, eu tive a possibilidade de trabalhar nesses dois projetos aqui. Então, o do lado esquerdo, que é a figura que está mais para cima, ele é um braço mecânico. Então você consegue ver, ele é toda essa parte vermelha que vocês estão vendo, é feita com impressão 3D. Ele fecha aqui, então ele tem toda a movimentação dos braços, dos dedos aqui, tudo mais. Ele fecha igual uma mão mesmo. E com impressão 3D, né. Aqui o segundo, que é esse aqui, a da direita, ele é de fato uma prótese impressa também. Ela não está montada nessa foto, mas ela é. E aí nesse projeto, eu até coloquei aqui o nome, né. O braço mecânico em move e a prótese mecânica X-Hackberry. Porque uma das possibilidades que a impressora 3D trouxe para a gente como projetos é você poder ter projetos abertos, né. Isso era um nicho muito da programação, você ter projetos open source na internet em que várias pessoas do mundo inteiro podiam trabalhar e incluir simultaneamente e melhorar erros, fazer adaptações e tudo mais e fazer o projeto crescer mais rápido. Só que com a impressora 3D, você consegue trabalhar rápido, fazer protótipos muito rápido. Então existem essa grande comunidade na internet de pessoas que colocam lá constantemente os seus projetos para empresas também fazerem isso, exatamente para facilitar essa tecnologia e para ser mais rápido também a evolução dela. Então esse é um exemplo. E esse é bem importante também na história da própria impressora. Essa questão de você poder ter essas tecnologias open source. No nosso ramo estudantil, a gente tem um projeto de fato de fazer uma impressora 3D. A gente decidiu começar esse projeto em 2018 de ver desde o início a impressora 3D e como funciona. Existem projetos, kits, né, como eles chamam, de impressora 3D de muito fácil acesso. Então hoje em dia você consegue aí com uns 500 reais, até menos às vezes, comprar um desses kits e aí você monta na sua casa, assim, para a sua 3D e você faz adaptações, você pode trabalhar naquela tecnologia ali. Como ele é muito fácil de você visualizar, você consegue evoluir ela. Então dá para fazer adaptações, dá para aperfeiçoar ela, modificar. Então é uma fonte de aprendizado para a gente e de agregar conhecimento também. Outro projeto que é também do nosso ramo, a gente tem uma equipe de foguete modelismo e a Luft. E eles também usam muito a impressora 3D. Eu coloquei aqui três exemplos de onde eles podem utilizar. Ah, desculpa, achei que tinha uma pergunta que me mandou aqui. Aqui em cima, à direita, é a coifa de uma impressora de um foguete. Aqui a gente usou, eu estou mostrando para vocês, o uso do foguete do impressora 3D em dois projetos. Um que é um foguete que vai até um quilômetro de apoio de um. E aí é esse aqui, olha, esse foguete aqui da esquerda. Eu acho que vocês estão vendo o meu cursor. E aí a coifa. Como a gente não podia, o foguete é um quilômetro, o material da impressora 3D não ia aguentar, a gente usou ele como um molde para fazer fibra de vidro. Então o que é mais uma possibilidade é você usar aquilo ali para chegar em outros formatos, com outros materiais que às vezes são difíceis de moldar. Aqui em cima, à direita, é de um foguete para 300 metros. Então como essa altitude não necessitava de características que o filamento aguenta, então a gente pode usar diretamente a impressora 3D. Então aqui a gente pode ver esse amarelinho aqui, que é o molde da coifa. Ele é feito de PLA. O outro preto, a coifa aqui em cima à direita, ela é feita de PLA também. E esse anel aqui, que é a forma como a gente conecta, né? Aqui o foguete dá para ver que ele tem três partes. A gente conecta ele por peças de impressora 3D também, peças. Também é de PLA, então ele é aqui embaixo, peça. Agora um pouco da história, né? A gente entrou em contato com a tecnologia da impressora 3D muito recentemente. Eu fui conhecer mais sobre esse mundo em 2017, mês de 2017, e ele começou, assim... A gente está vendo um crescimento muito rápido dessa tecnologia, mas é que se a gente for pensar em anos para o desenvolvimento de algo mesmo, né? De um projeto de coisas assim, foi muito rápido para a gente vê-la sendo vendida e você conseguir ter um modelo a 500 reais, até menos. Então eu vou falar para vocês um pouquinho de como foi essa história do início. A primeira vez que alguém realmente descreveu uma impressão 3D foi em 1980. Ele era um advogado japonês e ele não necessariamente inventou uma máquina impressora 3D, mas ele foi a primeira pessoa a falar sobre a abordagem que seria impressora 3D, que é a formação de objetos por camadas. Então todas essas formas de impressão 3D, elas são pautadas por isso. Você vai formar um objeto, né? A peça, tudo mais, com formação de camadas. Quatro anos depois, né? A gente pôde ver nos Estados Unidos o primeiro impressor 3D de fato, que era uma impressora de estereoletografia. A diferença da estereoletografia eu vou explicar melhor depois, mas ela usa material líquido, base, para fazer a impressão. E o objetivo era para você ser usado em fábricas, né? Para você fazer lâmpadas de resina. Então era basicamente para você aumentar a produção e facilitar o processo. E aí, dois anos depois, ela foi patenteada. Em 1988, a gente tem a patente do outro processo de impressão 3D, que é muito importante também, que é a sinterização seletiva laser, que é parecida também um pouco com a estereoletografia... Ah, é difícil de falar isso. Com a anterior que eu falei. Só que com material em pó. E em 1989, também nos Estados Unidos, a gente teve de fato a primeira impressora por fusão e deposição, né? Que é essa impressora que a gente está acostumada a ver e tal. Que é por filamento. A gente vê em TV, jornal, essas coisas assim. Inclusive, é uma empresa que ainda existe. Ela ainda vende impressoras 3D. E por que é importante falar das patentes, né? Eu falei das patentes em todos os anos. Porque é exatamente isso que fez a impressora 3D crescer na última década, né? A patente, para quem não sabe, é a pessoa ter o direito exclusivo àquela invenção, né? Aquela criação dela. Então, de 1989 até 2009, os 20 anos que durou a patente, a Estátesis, ela teve uma... Ela era a única nesse processo com a impressão 3D. E aí, em 2009, quando cai a patente, a gente vê que a gente tem essa corrida, principalmente nos Estados Unidos, de empresas e startups tentando pegar essa tecnologia e desenvolver ela. Essa corrida, ela foi muito impulsionada por crowdfunding, né? A vaquinha. Então, diversas empresas faziam um processo de você chegava aqui hoje, paga um valor pela sua impressora 3D, já que ela não, de fato, foi desenvolvida ainda, né? Você está meio que investindo naquela empresa. E aí, dois anos depois, a empresa ia te devolver uma impressora 3D funcionando. Isso aconteceu com várias startups. Outra coisa que facilitou também esse desenvolvimento rápido, depois que caiu a patente em 2019, foi exatamente a questão do open source. Várias empresas começaram os seus projetos em open source. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma empresa bem famosa nos Estados Unidos, que é a MakerBot. E que, no início, ela era, de fato, uma startup. Ela fazia a empresa para vender, a impressora para vender. Só que, mesmo assim, ela disponibilizava todos os softwares, todos os modelos, os desenhos, para as pessoas poderem desenvolver na internet. E aí, isso fez com que a tecnologia fosse avançando muito mais rápido. E aí, um pouco, um documentário na Netflix, que eu acho bem legal, para dar essa curiosidade para vocês, que mostra bem essa parte. É um documentário que saiu em 2014. E ele fala sobre os bastidores de, especificamente, três empresas, três startups na época, que estavam trabalhando nesse processo de ter uma impressora 3D, para vender uma impressora 3D popular, como eles chamam, né? Que seria para você ter na sua casa, você comprar como pessoa, e não como uma empresa para a produção. Então, é bem interessante. Falando sobre os métodos de impressão. Como eu falei, a impressão 3D, quando você fala assim, ela não necessariamente te diz do que é a peça. A peça ou a própria máquina, porque ela designa todos os processos de formação de objetos por camadas. Então, eu trouxe para vocês cinco modelos principais, que são os mais usados e os mais disseminados, para explicar um pouco dos conceitos e como eles funcionam na sociedade. O primeiro, que é a estereolitografia. Como eu falei, ele foi o primeiro a ser inventado em 1984. E aí, como vocês podem ver aqui, que eu falei nessa figura da direita aqui, a laranjinha, a estereolitografia, ela funciona com um recipiente com resina líquida. Então, dá para ver mais ou menos, eu acho, aqui, né? Esse quadradinho aqui, ela é funda, e aqui é onde está a resina líquida. E aí, você tem essa mesa aqui em cima. A máquina, ela tem um laser, que ela vai solidificando a resina por camada. Então, ela solidifica uma camadinha, a cama sobe um pouco, alguns milímetros, ela solidifica a próxima, e assim até chegar ao processional. Aqui nessa figura da esquerda, embaixo, que tem as peças azuis, né? Dá para bem ver as vantagens dessa impressão. Ela consegue ter um detalhe muito grande em tudo que ela imprime. Então, os maiores usos são para joias, né? As joalherias, para odontologia, coisas que precisam de alto detalhe. E aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver o meu cursor, mas, quando você olha para o desenho aqui, a pecinha, né? Parece um anel, eu não sei se é um anel isso, mas parece, em cima, entre a peça e a mesa, dá para ver que tem tipo umas linhazinhas, né? De material. Isso não é a peça em si, isso é o suporte que a gente fala. Ele é feito para você manter a estrutura inicial da peça que você quer. Então, por exemplo, essa aqui que parece um anel, ela é meio curvinha embaixo, então não teria como ela estar apoiada. O suporte, ele está ali exatamente para isso, para ele continuar preso no lugar certo, imprimindo direitinho, mas, ao mesmo tempo, mantendo as configurações iniciais do objeto que você quer, né? Então, até por isso, depois que você terminou a impressão, você vai precisar fazer tratamentos químicos e mecânicos para tirar essas peças, às vezes até tirar a parte da resina líquida que vai ficar por cima, assim, da peça. e por vários motivos, né? Ela tem... O nível de detalhe dela é muito grande, então ela vai ser muito cara de fazer esse processo. Existem, e comparado aos próximos processos que eu estou falando para vocês, existem impressoras mais compactas, então até essa aqui da direita que vocês estão vendo, ela é tecnicamente compacta, deve ser mais ou menos de um metro, assim, meio metro, alguma coisa assim. Então, seria até razoável você ter, por exemplo, lá na sala de algum lugar, algum laboratório, mas o custo dela é muito alto. Então, por exemplo, a resina que você está usando ali, o preço dela é em torno de duas vezes maior por quilo do que um material do filamento, dos filamentos que eu vou falar para vocês. Então, ela acaba sendo muito mais cara. O segundo processo é a sinteralização seletiva. E aí, ele é bem parecido com o processo anterior, só que dessa vez a gente vai usar um material base que é em pó. Então, no próximo slide tem uma foto que funciona melhor para vocês verem exatamente o pó. Mas o processo, quando você pensa, é bem parecido. Você vai ter lá o recipiente com o pó da matéria base, e você vai ter um laser que ele vai fundindo camada por camada a peça, até você ter a peça completa. A diferença desse processo é que ele não vai precisar de, como eu mostrei, aquelas linhasinhas, ele não vai precisar de nenhum suporte, ou, por exemplo, daquela mesa superior que estava aparecendo no outro. O próprio pó já vai servir como suporte, e aí isso faz com que o processo depois, o pós-impressão, seja muito mais rápido e muito mais fácil. ou a peça, ela já sai limpa, assim, digamos, né, da impressora. Ela também é muito cara, exatamente o material base, ele é caro, e a tecnologia também é bem cara. Então, ela acaba sendo usada mais para usos industriais mesmo. E um dos usos mais específicos daquela tecnologia que eu falei para vocês agora, que é aquela só que com metal. Aqui vocês podem ver essa figura aqui embaixo que eu falei, né, ele está depositando o pó no recipiente, que vai ser realizada a impressão. É exatamente o mesmo processo, né? E aí você mostra o ponto que ele pode ser importante para a indústria. Você está vendo um material que você está em metal, e que você pode usar imprimindo formatos muito mais diversos, muito mais diferentes do que seria possível com qualquer outra máquina que você pode ver para poder mexer com o metal. Até essa peça aqui em cima na direita, ela é bem diferente, assim. Então, a possibilidade de você fazer formatos diferentes, angulações diferentes, é muito grande. Ela é, novamente, muito cara, né? Então, acaba que ela é usada de forma restrita, né, por algumas empresas. Mas até para ver pela indústria que usa ela, o quanto que ela é importante, a indústria aeroespacial usa muito isso na tecnologia, medicina e odontologia também. O próximo, que é a Polijet. Ela tem nome de impressora, né, de jato a tinta, que é isso que a gente tem em casa. Mas é exatamente porque ela se assemelha muito a uma impressora de jato de tinta. Até foi olhando para a foto, assim, né? Dá para parecer que é uma impressora normal, se você não prestar muita atenção. A forma como essa impressora funciona é que você vai ter... A impressora, ela vai jatear camadas de fotopolímero, várias, novamente, em camadas, né? Todos os processos são em camadas. E aí, a diferença dessa impressora para as outras é que ela consegue imprimir com várias texturas e várias cores diferentes, na mesma impressão. Porque o que acontece? Quando a gente está vendo nos outros, é uma peça inteira, né? Na estereografia. Era uma peça inteira, né, que você estava vendo, de uma resina só. De uma cor só, né? Vai ser sempre de um mesmo material, mas de uma cor só. Aqui no Polijet, a gente consegue ter cores diferentes e texturas diferentes no mesmo objeto. Então, já é um uso mais diferenciado. Também é uma tecnologia bem cara. E, por fim, a gente tem a fabricação com filamento fundido, que é a técnica que a gente vê e que a gente vai falar muito mais hoje. Que é a técnica mais utilizada. E aí, ela consiste num... Eu vou explicar um pouco mais a profundidade para vocês depois. Mas, com uma introdução, ela... Desculpa, o vídeo fica... Tem que ficar clicando ali. Ela, basicamente, vai pegar o material base, né? Em forma de filamento. Ele vai passar aqui pelo meio, dessa parte aqui que vocês estão vendo em cima. Olha só. Aí... Ali dentro, você vai ter... Você vai esquentar o material a uma temperatura muito alta. E aí, ele vai depositar o material em camadas. Então, a gente vai ter aqui a formação da nossa peça com algum polímero lá. Falando sobre os materiais mais comuns. Eu escolhi quatro materiais para vocês hoje. Porque são realmente os que a gente mais vê para... Não só para vender, mas... Os que são mais utilizados. Os que têm mais impressoras de tipo FDM que são especializadas neles. Os mais fáceis de acesso e tudo mais. Então, acho importante dar alguns dados sobre eles para a gente saber. E até quando você vai fazer, né? Eu não sei qual o objetivo de vocês. Se vocês querem só saber mais sobre. Se vocês querem usar essa tecnologia para algum protótipo que vocês têm. Ou se vocês querem ter uma impressora. Saber o material é sempre muito importante. Qualquer uma dessas três... Escolhas que vocês tiverem. Então, vou falar um pouquinho sobre eles. O PLA. O PLA é ácido polilático ali, né? Como está escrito. Ele é um polímero sintético termoplástico. E aí, o termo termoplástico... Eu vou pedir para vocês guardarem eles. Eu vou explicar para vocês agora. Porque todos os materiais que eu vou falar para vocês depois também vão ser termoplásticos. Então, basicamente, a questão do termoplástico é que a determinada... A uma determinada temperatura, né? Você vai ter que... Vai ter alta viscosidade. E vai ser conformado e moldado, né? Vai ser possível fazer isso. E aí, como vocês viram na filmagem que eu mostrei no vídeo que eu mostro para vocês agora, né? Ele vai esquentar e vai formar a peça que você enviou para o software. E vai ser moldado daquele formato ali. Agora, sobre o PLA mais especificamente, né? Ele é biodegradável. É bem engraçado essa parte porque muita gente não sabe disso. Eu mesmo só fui descobrir isso muito tempo depois. O PLA é feito de amido de milho e cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, a maior parte das empresas brasileiras que produzem PLA produzem com cana-de-açúcar. E nos Estados Unidos, geralmente, é com amido de milho. Mas é importante pensar que não é porque ele é biodegradável é que você vai fechar ele aí e ele vai... Ah, ele é biodegradável, não polui o ambiente, né? Porque eu acho que isso dá impressão, muitas vezes, para as pessoas. O PLA, ele é sim biodegradável, mas ele tem que estar numa certa condição favorável de temperatura, umidade, pressão. Então, você jogar o PLA, descartar o PLA num... descartar sem cuidado e deixar ele ir para um lixão ou um atento sanitário normal não vai ser biodegradável. Ele precisa ser separado e descartado de forma correta para funcionar dessa forma. Então, é um pato importante para saber também. Com relação ao acabamento que dá para fazer no PLA, o PLA, ele consegue fazer peças muito detalhadas visualmente. Ele não reage... Eu vou explicar para vocês na relação do ABS, que é o próximo material, que a gente pode fazer um tratamento com acetona nele. E o PLA, ele não consegue fazer esse tratamento com acetona. Ele também tem alta dureza superficial, então é difícil lixar. Então, geralmente, o PLA, você imprime ele e o objetivo é ele ficar daquela forma mesmo que ele foi impresso, né? Com a superfície da forma como ele foi impresso. Prós e contras. Eu coloquei prós e contras. Eu não separei exatamente qual é o prós e qual é o contra. Porque, quando a gente está falando de filamento, é muito difícil alguma coisa ser estritamente pró. Uma coisa boa e estritamente uma coisa ruim. Geralmente, é mais uma questão de a sua preferência e como você vai usar, que impressora você vai usar. A não ser características muito específicas que eu vou falar depois de outros materiais que são realmente contras. Mas, em geral, depende muito do seu objetivo. O PLA, ele tem baixa resistência a outras temperaturas, né? Então, o que acontece? O PLA, quando ele chega a 60 graus, ele começa a deformar. Não é que o PLA, se você... Como posso dizer? E aí, isso faz com que você pense... Ah, 60 graus já é uma temperatura muito alta, né? Nem tanto. Se você, por exemplo, estiver no Rio de Janeiro, no verão, e deixar o seu objeto de PLA no sol, muito provavelmente, ele vai começar a deformar. E deformar, que eu digo, não é que ele vai gravar uma pulsa de polímero, né? Ele vai derreter tudo, mas, provavelmente, se ele tiver alguma... as partes que você for mexer, ou se ele tiver algumas nuances mais na impressão, pode ser que ele perca isso também, então, ele vai começar a deformar. E, dependendo do que você... que você tiver feito, né? Do objetivo do seu objeto, pode ser que ele se torne inutilizado. Então, eu já vi gente perder pra ser de PLA dessa forma, porque, às vezes, não presta atenção nesses detalhes. Em relação à temperatura de impressão, a gente tem aí 180, 230. Geralmente, a gente imprime a 190 graus, né? É uma das temperaturas de impressão mais baixas que tem a do PLA. Então, facilita também a impressão, porque quase todas as impressoras que tem do tipo FDM imprimem PLA, já que a temperatura é a mais baixa de todos os filamentos. Outra questão também que faz com que seja fácil imprimir PLA é que a contração e deformação é mínima. Então, o que acontece? Se você imprimiu o PLA e você não tiver, por exemplo, uma mesa aquecida, ou se você tiver com uma temperatura ambiente no local que você está imprimendo, que seja muito diferente, às vezes muito frio ou muito quente, não vai fazer tanta diferença na impressão. O ideal é sempre você estar trabalhando dentro das medidas que ele precisa, mas com uma mesa aquecida e tudo mais. Só que o PLA ele aceita que você imprima sem isso. Então, impressoras mais baratas aceitam que você imprima com o PLA de forma razoável. E isso facilita muito o alcance para o uso desse material. Ele tem resistência mecânica baixa, então, se ele cair, são peças que você vai deixar ter muito movimento, que precisem de ter algum choque com alguma outra coisa, porque elas vão quebrar e às vezes vai soltar uma camada da outra. Mas, no geral, ele é realmente o filamento que é mais utilizado mesmo. O valor do preço do PLA fica em torno de R$120 o quilo. Então, filamentos, assim, eles vendem carretéis, assim, grandes de filamento. E aí, a gente fica em torno de R$120, assim, um pouco para mais, um pouco para menos no PLA. O segundo material que eu vou falar para vocês é o ABS. O ABS eu acho que já é um conhecido das pessoas. Muito do que a gente vê de plástico no nosso dia a dia é o ABS. Então, pente de cabelo, igual eu botei aqui, peça de Lego é o ABS, a parte exterior, as ternas, as capacetes de bicicleta geralmente são de ABS também. Então, coisas que a gente vê de plástico, polímero, no nosso dia a dia são o ABS e ele também é utilizado para impressão 3D. De novo, as características. O ABS, ele consegue ter mais resistência a altas temperaturas do que o PLA. Então, ele só começa a deformar 80 graus, o que é muito bom para determinadas situações, né? Não vai ser tão complicado, deixar ele no sol vai ser tudo bem. as temperaturas de impressão já são maiores, né? As do ABS do que a do PLA. Estão de 210 até 250. E o que acontece? A gente pode ver que o ABS, ele não só é mais difícil de... Desculpa. Ele é mais difícil de imprimir, porque como eu disse antes, o PLA, ele é fácil, você pode usar qualquer impressora tecnicamente. Você não precisa de mesa aquecida, você não precisa de uma impressora fechada e tudo mais, mas o ABS é o contrário. O ABS, ele tem uma contração da formação alta, então, você não pode imprimir ele sem ser mesa aquecida. eu estou falando dessas características, mas eu vou explicar melhor elas ao longo da apresentação, para que vocês vão entendendo melhor. Ele tem que ser impressora na mesa aquecida, porque quando você... O objetivo de você imprimir um filamento na mesa aquecida é para você diminuir a velocidade com que o filamento é resfriado. Então, se você coloca um ABS numa mesa que não é aquecida, porque é capaz dele não aderir, ou então ele resfriar muito rápido e aí não consegue aderir em três camadas, então gera um grande problema. Então, é necessário uma mesa aquecida e é necessário que ele seja impresso numa impressora fechada também, porque ele é muito frágil nessa questão de mudanças de temperatura. Então, ele tem que realmente ter essas peculiaridades na impressão. Ele tem resistência mecânica melhor que o PLA, então, se for para coisas que vão levar a algum choque, coisas que, choque físico, né, que eu digo, que vão ter algum tipo de movimento assim, mais brusco, o ABS ele vai aguentar melhor do que o PLA, mas o ABS ele é tóxico de várias formas diferentes, na verdade, ele não é seguro para alimentos, existem também pesquisas que dizem que ele é tóxico para uso contínuo na pele, em contato com a pele, né, quando você está imprimindo o ABS também, ele libera um gás que também é tóxico, então, são uma séria dificuldade que faz o ABS ser mais difícil de imprimir. Apesar de todas as características, o ABS ainda é muito utilizado exatamente pelo preço, você vai ter que, eu falei que o PLA, para título de comparação, o PLA era 120 reais ao quilo, o ABS vai ser em torno de 80, 90 reais ao quilo, então, dependendo do uso, vale a pena. O processo, né? O acabamento, como eu falei para vocês antes, o PLA, o ABS, ele é um dos filamentos que fica mais, ele tem um pós e pressão, logo que ele é impresso, ele é um que fica mais feio, assim, digamos, é muito mais visível nele as camadas de impressão, igual dá para ver nesse bonequinho aqui da esquerda. Esse bonequinho aí, ele não é tão grande, não fica tão chocante assim quanto está na foto, porque esse bonequinho deve ser em torno de 3, 4 centímetros, então, vocês geralmente têm que as camadas na impressão 3D de FDM, vão de 0,03 milímetros a 0,04, então, são camadinhas bem pequenas, mas quando você vê, assim, faz uma diferença na textura e na beleza, assim, da peça, digamos. Então, o que é feito para repor isso no ABS é fazer um tratamento com acetona, e é um tratamento bem fácil, assim, na verdade, que é feito, as pessoas fazem em casa, o que acontece é que o vapor da acetona vai reagir com o ABS, então, o que as pessoas fazem é o que é feito, né, você coloca o ABS num recipiente fechado, junto com a acetona, e aí, à medida que a acetona vai evaporando, né, aqueles gases vão reagindo com o ABS, e aí vão deixando ele com essa textura brilhante, né, que está dando o bonequinho da direita. Então, você perde algumas nuances da impressão, então, se o seu objetivo era ter detalhes pequenos, assim, na peça final, isso não vai ser bom para você, mas, por exemplo, nessa questão em que ele fez um bonequinho, ficou melhor, né, visualmente. Então, ajuda bastante. E o ABS também aceita ser lixado, então, ele é muito mais fácil de dar acabamento final, pós-impressão. O terceiro material que eu vou falar para vocês, que é o PETG, ele é diferente do PET, né, o PET, não é que ele, ele não é muito usado na impressão 3D, quase nunca, na verdade, porque ele é muito difícil de manusear, ele é muito difícil de imprimir, né, no quesito, manusear no quesito sem impressa, né, e ele tem algumas características depois de impressa que não são muito boas também, então, a variação que a gente usa geralmente é o PETG, usa bastante o PETG, e como acabamento, apesar dele não aceitar, né, o acabamento de acetona, igual o ABS, para ele ficar bonitinho e brilhante, ele aceita a lixa, então acaba que dá para dar um acabamento final no PETG, para às vezes consertar alguma coisa, ou fazer alguma mudança. Características do PETG, o PETG tem temperatura de impressão parecida com o do ABS, né, vai de 220 a 250, ele é mais fácil de imprimir que o ABS, e ele é mais flexível e durável que o PLA, o PETG, muitas vezes, ele é dito como o filamento que está no limbo, ele é um médio, ele é a média entre o PLA e o ABS, então ele consegue ter meio que o melhor dos dois mundos, assim dizendo, né, ele é mais fácil de imprimir que o ABS, então ele não libera casos tóxicos, ele não precisa de mesa aquecida, então acaba que é mais fácil de ter impressoras que imprimam o PETG, e ao mesmo tempo ele também é mais flexível e mais durável que o PLA, então ele vai aguentar mais choques físicos, ele vai, ele não vai degradar tanto quanto o PLA, ele não tem a questão também do, de ser suscetível a temperaturas mais altas, então ele está aí no meio do caminho entre os dois. A única diferença do PLA, do PETG, que faz ele ser um pouco mais chatinho de usar, é que ele é higroscópico, então depois que você abre, né, o filamento, o rolo de filamento, você não pode deixar ele aberto no ambiente, assim, né, porque ele vai absorver a umidade do ar, e aí você pode fazer com que fique difícil imprimir, pode comprometer algumas características dele na pós-impressão, então geralmente o que é feito é que ele é guardado em recipiente junto com sílica, para poder não, para ele não ficar úmido, né, a sílica ajuda nessa parte. Eu trouxe uma curiosidade também do PETG, que agora a gente está vendo essa corrida para a gente conseguir produzir mais EPIs, né, e não só EPIs, mas também peças relativas a respiradores, e todas essas coisas que a gente está vendo muito a impressão da 3D no jornal, né, eu acho. nas mídias e tudo mais, as pessoas falam, não, porque eu estou fazendo EPI para hospitais, para médicos, enfermeiros, usarem EPI com impressora 3D. Essa foto aqui do lado é de um projeto que a UF está tendo, que é o Frente UF, que eles estão fazendo um projeto muito legal, e eles imprimem também essas partes coloridas, né, que vocês estão vendo, que são impressas na impressora 3D. e aí eu quis trazer um pouco sobre por que que o PETG, ele é o material que é o material mais acessível e que também é o melhor para ser usado nesse tipo de produto, nesse tipo de peça, né, nesse tipo de objeto. Primeiro porque tem uma resistência mecânica boa, então a gente sabe que máscara pode ser que caia no chão, as pessoas vão usar o dia inteiro, vão usar aqui, botar, né, vai ter uma movimentação, vai ser guardada, depois vai usar de novo, então ela tem que ter uma resistência mecânica, o objetivo não é que elas quebrem fácil e aí o PETG, ele vai ajudar nessa parte. A segunda questão é que ele tem boa adaptação com a pele, então o contato direto da pele com o PETG não é menos propenso a alergias, irritações na pele, né, então a gente conversou sobre o ABS, por exemplo, que em contato direto com a pele em longo período pode ser tóxico. Essa é exatamente a questão, né, só quando você vai colocar uma face mask, essas face masks, elas vão estar em contato constante com a pele por muito tempo, né, então não tem como você usar o ABS, e aí o PETG, ele consegue ter essa questão. E o terceiro é que ele não é reagente a álcool, isso é um EPI, né, um hospitalar, então ele precisa ser limpado constantemente e às vezes vários desses outros materiais, eles são suscetíveis a álcool e pode ser que eles se tornem mais frágeis ou que às vezes mude alguma coisa da composição superficial dele com álcool, e aí o PETG não acontece isso, então é muito melhor você usar o material que ele é seguro para o usuário, né. O último material que eu vou falar para vocês hoje é o flexível, eu vou colocar, espera aí, um videozinho. O flexível, na verdade, eles são um conjunto de materiais, eles são uma classe de copolímeros, mistura de polímeros, e a importância deles vem exatamente para o que vocês estão vendo nessa imagem, esse mais um vídeo. Nesse vídeo, e é o que fala o nome, ele é flexível, então ele é muito usado para, em vários objetivos diferentes para ele ter essa característica. Apesar dele ser um pouco chato de imprimir, o flexível, o flex, como as pessoas acham, ele fica muito viscoso quando você está imprimindo em altas temperaturas, então pode ser meio chato de estrodar e tudo mais, e de fazer o material ficar no formato que você quer, mas vale a pena por causa das características excepcionais que ele tem. Dentro do flexível, a gente tem dois outros, dois tipos que são mais diferenciados, o TPU, que ele consegue manter a elasticidade em temperaturas muito baixas, então muitas vezes os materiais flexíveis vão ficar mais rígidos em baixas temperaturas, e aí o TPU ele consegue passar isso, ele continua elástico mesmo em baixas temperaturas, e o outro que é o oposto dele, que é o TPC, o oposto dele em características, ele vai ter alta resistência à exposição química e a raiz UV e ele vai comportar até 150 graus Celsius sem modificar a solidariedade, ele vai continuar sendo usável e continuar com as suas características a 150 graus, até 150 graus. Os usos para o flexível eles são muito variados, a única característica dele mais que seja ruim mais ou menos é que ele é mais caro, em média você vê que você tem filamentos flex que vão de 150 a 160 reais mais ou menos, mas ele acaba valendo a pena por esse uso, essa diferenciação característica. E o flex ele também é utilizado geralmente pontualmente nas peças, é muito difícil você ver uma peça completa que seja um objeto completo que seja flexo. Então, por exemplo, na época que eu pesquisava sobre próteses, eu lembro que tinha um modelo em que você tinha a mão da prótese e aí nela eu não sei o nome disso mas esses ossinhos aqui retos que você tinha em filamento normal em PLA, em ABS, PET, enfim, e aí a parte das juntas aqui, que é onde mexe, eram as partes que eram de flexível. Então, apesar dele ser mais caro, geralmente ele é usado em menor proporção que os outros filamentos. Então, acaba valendo a pena no final. com relação às características dele também, ele tem também uma temperatura parecida de impressão com o ABS e ele novamente não é seguro para alimentos em geral para ser colocados a longo exposição. O nosso último tópico nosso último tópico que é os componentes principais da impressora 3D é muito importante você saber como o funcionamento geral de impressora mesmo que você não vá lidar diretamente com uma no sentido de ah, eu quero construir a minha própria impressora 3D mesmo que você comprar uma impressora 3D que já vem pronta para aquelas impressoras mais caras que já vem já vem montadas e tal pronto para uso pronto para imprimir é importante você saber os componentes até para a manutenção a manutenção da impressora 3D é muito vital para você ter uma peça final que tenha qualidade boa e que tenha de fato as características que o filamento se propôs porque muitas vezes uma impressão ruim faz com que a peça que às vezes deveria ter resistência alta resistência mecânica alta não tenha e aí isso acontece após a impressão então vou falar um pouquinho de como essas peças funcionam primeiro eu vou mostrar um exemplo de o porquê que você deve prestar atenção na manutenção na impressora 3D e a forma como ela está funcionando essa foto aqui é daquele projeto inicial que eu falei para vocês e é o mesmo braço que eu mostrei antes só que acho que a luz nessa aqui e a qualidade da foto fazem com que você veja melhor a qualidade da impressão então dá para ver claramente uma diferença na mão e na parte que seria o antebraço os dois são o mesmo material os dois são feitos de PLA a diferença é que a parte de cima essa parte a mão ela foi impressa tem uma hip-hop que é uma é um modelo de impressora que você é construída as pessoas constroem ela do zero e tudo mais o problema não foi no caso ela ser construída do zero existem muitas impressoras dessa marca dessa linha que são muito boas o problema é que ela estava sem manutenção há muito tempo e ela estava com muita vibração estava com muitos problemas e aí dá para vocês perceberem quando você olha para a superfície do material e dá para você ver essas linhas e essas linhas são exatamente onde o material foi posto onde a impressora o filamento ele foi colocado é exatamente assim quando a impressora não está calibrada da forma correta ela vai ficar vai ter sérios problemas inclusive visualmente apesar de nesse caso ela ter continuado utilizável para o nosso objetivo que era um protótipo visualmente é um incômodo é quando você olha e aí a parte de baixo que dá para ver que ela é muito mais lisinha muito mais bonitinha ela foi impressa numa MakerBot que estava realmente muito boa e estava bem calibrada estava tudo certinho tudo direitinho e aí ela fica nessa impressão que ela fica bonita fica lisa o mais lisa possível que uma impressora 3D consegue então faz muita diferença você conhecer a impressora e conhecer a estrutura dela sobre a estrutura de uma impressora 3D eu trouxe essa aqui a foto dessa aqui que é a impressora que a gente tem no nosso ramo que é uma Anet A8 que é uma dessas como eu falei que você pode que você constrói para ser mais divisível os eixos o conceito da impressora 3D é que ele vai utilizar de três eixos então a gente tem aqui aqui embaixo dá até para ver essa correia aqui aqui é um eixo então a mesa de impressão que é essa aqui ela vai andar para frente e para trás de acordo com o projeto a gente tem outro eixo que é esse aqui que vai andar para a esquerda e para a direita que é o eixo da estrutura e vai ter o terceiro eixo que são esses dois aqui do lado que vai andar para cima e para baixo existem outras formas também de você ter os eixos na impressora por exemplo a MakerBot que eu falei antes ela trabalha de uma forma que você tem a mesa aquecida ela vai andar em dois eixos então ela anda tanto para a esquerda e para a direita quanto para cima e para baixo e aí a estrutura ela vai andar para frente para trás e para frente a gente também tem esses impressores que tem dois eixos só de funcionamento e elas só fazem uma forma de objeto e aí tem uma outra impressora que não é tão utilizada mas que existe bastante no mercado que é essa aqui embaixo que dá para ver que ela está fazendo um vaso parece né a laranja em que você vai ter a instrusora ela tem três três cabos três pontos de controle e aí por causa desses três pontos que ela vai ter ela vai ter ela tem aqui 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 atrás e aqui ela vai se movimentar no R2 né ela vai se movimentar num plano tanto para frente e para trás quanto para um lado para o outro e na vertical e aí você vai ter que a mesa de impressão ela vai fazer o trabalho de subir ou descer de acordo com o que for necessário é a impressora 3D também ela usa motores de passo então a gente vai ter quatro motores de passo nesse caso aqui da Annet dois aqui por o eixo vertical um que está aqui embaixo na correria não dava para ver porque ele fica aqui atrás e o quarto que ele vai estar aqui em cima que é ele que puxa ele que vai puxar o filamento para passar pela extrusora eu falei da impressora aberta e fechada qual é a questão além do que eu falei sobre a impressora ser aberta ou fechada a maior parte dessas impressoras que a gente compra para a montagem que geralmente se chama das maker impressoras maker é que a maior parte delas elas não têm elas não são fechadas elas são abertas como essa aqui de cima e aí para que você vai querer uma impressora fechada primeiro para ter o controle de temperatura dentro no local de impressão então você não quer que exista um choque de temperatura na hora que o filamento sair quente para chegar na base porque isso pode causar com que a primeira camada que é a primeira camada da impressão é a mais importante da impressão se ela der errado você já pode começar de novo porque o resto da impressão não vai dar certo então se você chegar ali e ela tiver um choque de temperatura com o ambiente por exemplo se tiver uma sala com ar-condicionado ou estiver num lugar frio não vai ser bom para a impressora pode empenar a peça pode fazer com que ela não grude na mesa não adere na mesa e aí vai fazer uma lambança com o filamento então é muito importante para alguns materiais você ter sempre a sua ver fechada e também para você não ter fluxo de ar entrando e saindo por causa disso e outra questão também é que materiais como o ABS que eu falei para vocês que quando ele é impresso ele emite um gás que é tóxico e a mesa a impressora fechada ela geralmente ela tem essa aqui que eu botei na foto ela não tem mas geralmente ela tem um tubo que vai sair para um exaustor então você vai colocar essa impressora geralmente num lugar fechado separado de onde estão as pessoas enfim separado para ela e ela vai ter um exaustor para não ter esses gases tóxicos para quem tiver que entrar e fazer uma tensão nela ou utilizar então a impressora fechada ela também serve para isso para impedir que a pessoa entre em contato com esses gases como eu disse ideal para impressão de ABS a placa controladora que é quem controla tudo o que está acontecendo na impressora aqui do lado é uma foto de quando a gente estava montando a nossa um dos procedimentos iniciais é você conectar tudo nela para ver se ela está funcionando e para ver se todas as outras peças também estão funcionando então dá para ver um pouco das peças que tem na impressora aqui em cima aqui em cima na esquerda dá para ver os quatro motores de passo os quatro motores de passo os dois ventiladores que a gente usa para resfriar um para resfriar o motor de passo o próprio motor de passo que vai fazer que vai puxar o filamento e o outro para ajudar a resfriar o bloco aquecedor que eu vou mostrar na próxima slide aqui do lado não dá para ver mas era a mesa aquecedora estava conectada também a placa controladora aqui a gente vai ter o visor com o controlador aqui com as teclas para você fazer o controle do processo dos procedimentos e a fonte em alguns casos de impressoras que são feitas em casa com peças é muito usado o Arduino Mega também para substituir a placa controladora nos casos em que não se tem essas placas que são feitas especialmente para impressora o Hotend que foi o que eu falei antes é nele esse vídeo é meio pequeno é nele que vai acontecer a impressora 3D o motor de passo que está aqui em cima ele já puxou o filamento e aí o filamento ele vai passar aqui por esse tubo que geralmente ele é de metal por fora mas geralmente por dentro ele precisa de teflon exatamente para não ter nenhuma aderência do material que está passando do polímero que está passando para não danificar o tubo quando ele chega aqui embaixo ele vai entrar ele vai entrar em contato com o bloco aquecedor que é aqui vocês podem ver tem esse cabo meio laranja meio vermelho é ele que esquenta não cabo mas ele esquenta e aí dá para ver que tem essa partezinha aqui essa circunferência é um tubo exatamente o cabo ele chega conectado a um tubo de metal que é ali que aquece e ele vai aquecer ele vai aquecer o bloco aquecedor que é esse retângulo aqui de metal e aí aquecendo o bloco aquecedor é que ele vai aquecer o bico extrusor e todo o tubo aqui que também que é o que eu falei que é de teflon internamente e aí assim o material vai ser a temperatura desejada para a impressão nessa impressão especificamente dá para a gente ver uma característica que é de quando você está fazendo uma das primeiras impressões quando você pegou uma impressora que é uma impressora que foi construída por você em casa a manutenção não só é importante como é importante você aprender a usar ela essas impressoras você tem que aprender a utilizar para aprender a mexer nela de forma que a impressão fique a melhor possível então dá para ver que ela tem umas falhas tem um fio aqui para o lado exatamente essa questão ela foi a primeira ou a segunda impressão dessa impressora então a gente ainda está aprendendo como que mexe as características que a gente precisa se estava com alguma folga ou não então demanda todo um processo para você chegar a ter uma impressão 100% sensor de nivelamento ele vai medir a precisão da inclinação da superfície de impressão na primeira camada então o que ele vai ver ele vai ver onde está a sua mesa de impressão a posição onde está a sua mesa de impressão por que é importante você ter um sensor de nivelamento a impressora a movimentação dos eixos da impressora ela é feita por motores de passo como eu disse e o motores de passo esses especificamente alguns são diferentes mas esses eles não sabem a posição em que eles estão então você está mandando informação para ele dizendo para ele subir e descer para a esquerda e direita que é o somente mas ele não sabe onde ele está ele não tem uma posição certa então e aí o sensor de nivelamento está ali exatamente para isso para ele dizer até que ponto ele deve ir e até que ponto ele deve parar então ele vai medir ali não só o centro da mesa onde está sendo impresso mas ele também vai medir antes da impressão você vai pedir para ele fazer um ajuste que a gente chama antes das impressões em que ele vai medir os quatro pontos extremos da mesa para saber como é que está a posição como é que está o nivelamento e aí saber até que ponto que o servo pode o botão de passo pode ir ou não é possível você imprimir sem sensor de nivelamento tem uma forma de você calibrar a máquina e falar para ela você vai posicionando a extrusora e vai falando para ela as alturas só que é um perigo sempre já aconteceu da gente por exemplo no nosso projeto o nosso sensor de nivelamento veio sem funcionar então a gente estava trabalhando sem já aconteceu dele perder parte dessa configuração e aí ao invés dele parar quando chega na mesa ele simplesmente vai direto o que pode não só você perder o tubo o bico de extrusão você pode ter algum problema de quebrar algum dos eixos caso você às vezes a pessoa não está olhando não dá tempo de parar a tempo para usar a impressão a tempo então uma série de problemas que pode acontecer e que é muito mais fácil você ter um sensor de nivelamento para te dizer para dizer para a máquina o ponto que ele deve parar tem que contar seguro existem dois tipos de sensor de nivelamento basicamente o sensor de toque que é esse aqui da direita tem em cima essa coisinha aqui branquinha e tem essa pontinha aqui assim eu acho que essa pontinha aqui da foto ela é de metal mas os modelos mais atuais tem vindo de plástico é até transparente e ele funciona também não fala o nome o sensor de toque ele vai encostar de leve na mesa e ele igual uma laviseira ele encosta e entra para dentro o tubo e aí ele vai saber onde estão os cada pontos e tudo mais e aí o outro sensor que é o sensor de indução nessa foto aqui embaixo que é esse tubo aqui prateado que é azul na ponta parece a partezinha de barraxa de lápis parece uma parte de lápis e existem modelos também que são tipo uns quadradinhos uns quadradinhos azuis geralmente é esse mesmo tom de azul que está na pontinha são tipo uns cubinhos parece um brinquedinho que fica ali do lado e são sensores de indução e eles funcionam por pequenas induções de corrente e aí ele vai vendo aonde tem aonde está a mesa porque a mesa de a mesa aquecida ela é de metal então ele consegue ver onde é que está a mesa qual sensor de nivelamento usar? os dois não existe necessariamente uma questão de qual o melhor e qual o pior o que existe é que dependendo do material que você está em cima da mesa da mesa de impressão você não vai poder usar um tipo de sensor por exemplo eu vou avançar para mostrar para vocês a imagem nessa imagem aqui da mesa aquecida dá para ver que tem um vidro por cima isso é muito comum a gente usar vidro para facilitar a aderência e ser mais fácil retirar a peça depois só que você colocar um vidro ali faz com que o sensor de indução não consiga ver que tem uma superfície e aí isso vai fazer com que ele não ele vai bater ele não sabe que ele tem alguma coisa ele está procurando metal então nos casos em que você vai ter um vidro por cima da mesa o ideal é que você use um sensor de toque e aí o sensor de indução será usado quando você vai usar direto na mesa e aí nesse caso para não ser usado direto no metal existem os adesivos que você compra que são do tamanho da mesa exatamente para fazer o papel que faz o vidro que é melhorar a aderência e facilitar retirar o material depois sem danificar nem o material nem a mesa a mesa aquecida por último a mesa aquecida hoje em dia a maior parte das impressoras 3D vem com uma mesa aquecida então é difícil encontrar os que não tenham mas existe e aí essas impressoras que tem a mesa sem ser aquecida elas não conseguem imprimir igual falei ABS elas não conseguem imprimir flex não conseguem uma série de flex não conseguem imprimir PETG uma série de filamentos elas só conseguem trabalhar com PLA no final então geralmente são modelos muito baratos que você só vai conseguir usar PLA mas mesmo pro PLA é muito benéfico você ter uma mesa aquecida e é exatamente a forma como eu expliquei antes você vai ter o material sendo ejetado pela extrusora e o seu objetivo é que facilitar a aderência e impedir por exemplo ele esfrie muito rápido na hora que ele entra em contato com com a mesa então por isso que você tem a mesa aquecida da mesma forma que você vai usar uma impressora fechada pra dificultar o fluxo de área e diminuir a temperatura muito rápida do material a mesa aquecida faz essa mesma questão tanto pra não ter nenhum problema no material quanto pra ter a própria aderência porque às vezes se pode limper tem situações que o material ele simplesmente fica boiando e vai andando e não faz peça nenhuma tá só ejetando no material exatamente por esse motivo não tem aderência então foi isso gente esse foi o último slide não sei se vocês têm alguma dúvida eu vou olhar aqui no whatsapp pra ver se o lucas me mandou alguma dúvida eu vi que tem várias aqui agora deixa eu só falar algumas coisas primeiro antes de falar da dúvida o material que eu compreendi hoje pra vocês eu vou disponibilizar em formato de apostila então vai estar tudo escrito bonitinho não vai ser esses slides provavelmente na segunda-feira sexta-feira depois da manhã nesse mesmo horário três horas vai ter a segunda parte dessa capacitação com o lucas que é responsável pela impressora 3d no ramo estudantil da UERJ então ele vai falar sobre toda a parte de softwares e a parte que você faz depois da impressão no pós-impressão os problemas que você pode ter enfim isso é muito legal apareçam também os projetos que eu falei lá em cima dois deles são do ramo estudantil então se vocês tiveram alguma dúvida tiveram alguma curiosidade vocês podem entrar lá eu botei a arroba do Instagram do ramo do nosso ramo e aí a gente está sempre atualizando tudo mais se vocês quiserem ver e o meu e-mail para contato espero se vocês precisam de alguma coisa alguma dúvida e eu vou olhar aqui para ver se tem alguma pergunta é o Zélio Castro perguntou seria uma queda de patente eu não sei se ele perguntou isso antes do que eu falei ou depois mas então a patente ela é significa que você tem um direito exclusivo sobre aquela criação então ninguém mais pode fazer então ele vai em 1989 ele tinha a patente da impressão 3D por FDM então nenhuma outra empresa nenhuma outra pessoa podia desenvolver uma tecnologia igual a dele na empresa dele seja para comercializar ou não não sei se faz sentido não dá para saber se as pessoas estão entendendo ou não eu vou tentar sair dessa página aqui para ver se eu consigo ver o chat mas é basicamente isso e aí em 2009 quando caiu teve a queda da patente porque quando você cria uma patente ela não é necessariamente vitalícia ela tem um período em que ela vai durar e aí o período no caso foi de 20 anos e aí depois de 20 anos todas as empresas e todas as pessoas podem usar aquele projeto inclusive ele existe ele é quando a pessoa cria uma patente ela coloca o projeto aberto para todo mundo então eu posso até colocar na apostila mas existe o link da patente eu até mostrei uma imagem vou botar aqui de novo para mostrar a imagem que é da própria patente de 89 essa aqui essa imagem aqui ela é de 92 mas é da mesma patente ela foi atualizada em 92 e tem várias imagens a patente toda ela está descrita lá todo o processo toda a tecnologia ela está descrita então depois de 2009 outras empresas puderam usar essa tecnologia também não sei se apareceu outra dúvida eu vou ver aqui pelo Lucas porque vocês falaram muita coisa não vai dar para eu olhar quais objetos possuem PETG em sua composição o PETG ele geralmente é usado para impressão 3D mesmo então eu não sei te dizer se existem objetos que a gente use que sejam de PETG exatamente que eu geralmente vejo de PETG é mais para impressão então eu realmente não sei se existem objetos da indústria que a gente use que sejam de PETG o filamento que foi utilizado naquelas próteses ali como elas eram próteses protótipo foi PLA no final do projeto a conclusão que a gente chegou foi que o melhor material seria o PETG no caso porque o ABS tem toda a questão de intoxicidade que eu falei e o PLA ele é muito frágil então uma coisa que você pode sem querer bater em algum lugar ou deixar cair não é ideal que seria frágil mas foi muito uma coisa particular do nosso projeto e a gente queria diminuir o menor custo possível que fosse mais acessível para a gente produzir então não necessariamente esse é o melhor material para próteses em geral que sejam impressas para imprimir a prótese eu não tenho certeza mas eu acho que foram em torno de 72 horas o braço mecânico a prótese não lembro 72 horas no total somando todas as peças 72, 77 foi em torno de 75 horas para imprimir tudo deixa eu voltar aqui para ver se dá para ser mais coisa como seria a dispersão desses gases mesmo ela sendo fechada foi o que eu falei a impressora ela tem que ser conectada a um exaustor para você ter essa dispersão desses gases para geralmente para fora do prédio para fora do estabelecimento eu acho que é isso pelo que apareceu aqui o PLA pelo que eu sei ele não é tóxico então não tem muito problema em usar em contato e tudo mais eu acho que não tem mais nenhuma pergunta que eu não tenha respondido ah o Lucas me falou que acabaram mesmo então obrigada por aparecerem apareceu na sexta também para a segunda parte eu vou anotar as dúvidas e as coisas que as pessoas querem que tenha na apostila para eu colocar assim vocês terem esse material depois e é isso vou parar de apresentar na apostila eu vou colocar tudo o que teve na apresentação de hoje então todos os tópicos então vai ter sobre os modelos e tudo mais vai ter tudo escrito em forma de texto e com imagens para ser mais fácil isso a apostila vai ser enviada para todo mundo que participou por e-mail então vocês vão receber e-mail Então tá, eu vou sair agora Se vocês tiverem dúvida, podem mandar por e-mail Ou então nos Instagrams do Que a gente vai respondendo Valeu